Eita rapaz, aqui do lado também ó A bomba dele é boa Um, dois, três, quatro, cinco As pessoas desse lado aqui Vamos contar aqui do outro lado Um, dois, três, quatro, cinco As pessoas desse lado Rapaz, também foi um banho aqui Tamo junto pessoal E eu tô aqui ó, na horta E você, se ligue em nós Segue nossas redes sociais, arroba o agronosso Dá um like no nosso vídeo aí Se não for inscrito no nosso canal, a hora é agora Se inscreva, eu tô aqui ó Na roça do Pedro, tô um pouco molhado Tava ali Do outro lado da roça Ele ligou as pessoas lá Acabei tomando banho Mas, enfim Tô aqui na plantaçãozinha dele De alface crespa Esse taião todinho aqui Ele plantou de alface crespa O taião ali de trás Ele deu pro filho dele plantar Ali tem couve, tem alface crespa também E nós vamos fazer um giro Hoje, aqui na horta dele Tá regando ali A outra parte Que aqui São vários irmãos Tem muitos vídeos deles aí No nosso canal Se interessou Procura aí que você vai achar Pedro é super bacana O cara Agricultor Há muito tempo Com a família dele Tá regando a horta ali atrás Vamos dar uma Curiada lá E vem com nós Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tá vendo as pegadas aí, filho? É, eu dou fé de tudo. Qual é a força da sua bomba? 15 cavalos. 15 cavalos? É. Quantas as pessoas o senhor usa de vez assim? De vez de 8, 7. 7, 8 ele consegue? 10. E reta bem? Até 10. Até 10. Ali atrás na cebolinha tinha 10, né? Porque era um traio aqui, outro traio ali. E Pedro, o senhor rega assim quantas vezes por dia o alface, por exemplo? Duas vezes por dia. Duas vezes por dia? É. Tanto grande quanto pequeno? Tanto grande quanto pequeno. É porque agora tá sem chover, né? O pequeno é pra crescer, é. E o grande é pra manter molhado, mas o sol não queimar o olho dele. Pra não queimar o olho dele. Ah, boa, Pedro. E o senhor tem assim um horário específico pra regar? Só de manhã. Só de manhã. Talvez se eu me ligar, se morrer o alface grande, velho, ele morre. Olha só. Porque a terra tá quente, né? Ele dá aquela... Aquela queimada, né? Então, a ideia é regar sempre cedinho. É, cedinho. Quanto mais cedo é que é melhor. Então de tardezinha, de manhã é de tardezinha. Boa. Pedro, eu percebi aqui que o senhor tá cheio de banana aqui, hein? Tá, tem bastante. Bastante mesmo. E o senhor comercializa banana também? Não, aí é pra o pessoal levar. Quem quiser levar algum cacho, se você quiser levar algum cacho, quantias de vez. Olha os cachos de banana. Eu posso levar pra neném comer lá, mas pra senhora ela vai comer, né? É, né? Não é, não? Imagina um cacho de banana todo ano na minha casa. O neném come todo dia, uma, duas, duas. O homem gosta de banana. O homem gosta de banana. Pedro, o senhor tem plantado aqui o quê? Alface tem bastante, eu vi. É, só o Alface agora. Alface tem um pouco de sacaria, um pouco de couro, mas é muito pouco. O meu forte é mais alface. É mais alface, né, Pedro? É. E o milho lá, Pedro? O milho o rapaz tá tirando pra dar o gado. Pra dar pro gado? Uhum. E aí as palhas do milho você deixa na terra pra virar junto no tomado. E aí as palhas do milho você deixa na terra pra virar junto no tomado. E aí as palhas do milho você deixa na terra pra virar junto no tomado. E aí as palhas do milho você deixa na terra pra virar junto no tomado. Tchau, tchau Tchau